Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal oficial de React da Laude. Não esqueçam de se inscrever, de deixar o like e bora pro vídeo. Gente, é o pinguim de magag... é vocês que são os tal dos pinguim de magag... Qual o barulho desse trem aqui embaixo? Você tem kawaii? Use meu código no kawaii e ganha até 80 reais de bora. Eu sou o Homem-Aranha. Vai teia, vai teia. Vai teia, vai teia, vai teia, vai teia. Eu sou baiano, agora eu ligar Puma, martigue, 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 não jogue porra, só um desse foi 10 reais Martigue, martigue, agora, foto a rocha Não cuspa, você vai comer, você vai comer Tá porra, morreu Por que caralho, aquele cara fez aquilo ali, mano Tudo bem que dá uma puta vontade de virar bicicleta Na verdade, isso ficou muito estranho Mas por que que ele fez isso no meio da rua? Vai Não tô brincando, não tô brincando A primeira vez que eu te vendei O pé da cidade de Neon Joguei em teus braços Não tô brincando, não tô brincando A primeira vez que eu te vendei O pé da cidade de Neon Joguei em teus braços Maluca Psicopata Ei, psico Ei, psico Psicopata Pão, psicop... Sai O pessoal da casa ali Tá conseguindo não almoçar não com fedor de bosta Não, mano Tranquilo, obrigado, viu Obrigado aí Pão, psicopata E aí Você tem o que, comandante? Oi? Esse teu dedo assim Hã? Isso teu dedo assim Como assim? Hã? Não é porque eu agradeço assim, pô Ah é que eu faço também, que você vai em frente Pronto, aham, a terceira direita, né? Valeu, aqui, ó. Bom, meu cria, o que você tá carregando aí dentro? Ah, esse aqui é o Sturtleer, aqui, ó, carrega bem na bolsinha. Bora lá, meu brother. Falou, bom dia. Desde quando você joga Free Fire? Desde 2007. Tá, tá bom. Que joga bem, é isso? Entendi. Guarda o telefone, guarda o telefone, guarda o telefone. Vira de costa aí, vira de costa. Não fiz nada não, bolso. Estou perguntando. O que é isso? É uma coisa aqui? Não. Tira essa mochila aí. Tira essa mochila. Tira a mochila. Quando eu tô com a autoestima elevada, eu ando desse jeito. Não tem jeito, não. Quando eu acordo assim, hoje eu acordo lindo. Bom dia, Brasil. Acordei. Do you like a banana? Do you like a banana? Pra menina, Priscila. Ai, rapariga. Ué, que é isso? Puxa aí, eu tô. Olha. Ele bem gostoso. Olha aí, filhos do mal. Vamos beber. Oi, amor. Olha meu cabelo que eu botei pra ti, gostoso. E aí, mãe? Se ela tá indo pra onde? Eu vou já já lá. Eu vou descer pra lá tomar um cafezinho. E aí, bicho, tá passada, mamãe, no ônibus. Ela ouviu falando com o motorista. Meu mole. E aí, mãe? Boa, moçada. Então, como eu tava falando, né? Esfera dividida em níveis ou camadas, né? Níveis de energia ou camadas. Então, você pode ter níveis de energia ou camadas, né? Boa, o que você tá fazendo aqui? Caralho, zerou a vida. Menino xixi. É xixi. Não gosto também, não. Vocês gostam de sushi, mano? Não gosto... Só faz faculdade quem não se garante com amigo famoso. Fala aí, Leonessa. Calminha, není. Calminha, není. Calminha, není. Calminha, není, není. A vida do rio. Ei, mulher. O que é isso aí? É, a mãe tem que fazer meda, né? Eu não sei. O que? O que? O que? Esse rabo dela. Sai do meio. Pode buscar meu café. Pode buscar meu café. Bora buscar meu café. Bora buscar nós duas, vamos. Quando eu passo com a minha vizinha, a mudinha fica louca, doida pra sentar em cima. A mudinha quase fala de tanta emoção, só porque quando eu vejo ela eu digo assim. Ae, mudinha gosta de gasolina. Ai, meu pai fica cantando essas esculturas aí. Que ferro demais, irmão. Tomogão, vem insano. Isso aqui, mano. Fez essa mão toda horrorosa aqui. Vou entortar ela aqui e vocês vão ver. Ai, o que eu fiz com a mão dele? Eu vou gravar a reação deles aqui pra você ficar com tudo torto, bagulho. Ai, eu vou chamar daqui. Ô, véi. E aí, cá. O que foi? Ai, sua mão aí, otário. Ai, seu otário. Fique lá. Você sabe o nome de vocês de trás pra frente? O meu nome é Aline Mayara Dias Gomes, tá? E de trás pra frente fica... O que que eu tomei a boca? Que isso? Preto. Eu tô olhando pra câmera. Que horror. Que isso? Eu não tô entendendo. Que efeito? Eu tô usando, peraí. Mano, olha o bom. Que droga que você tá usando, né? Essa desgraça. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha a pistola, essa porra. Não, olha aqui. Não dá pra ir na rua, cara. Vou botar essa porra aqui, ó. Mano, que porra de bolo é esse, mano? Mano, dá pra usar pra escorar a porra. Olha aqui. Pra na porta tiver... Aí. Cadê que corre? Não corre? E a utilidade? Porra, isso aqui não é um bolo. É um quebra-queixa. É um quebra-galho. Você é pra tudo? Porra, é um pedaço de telha. É um paralelopílico. Porra, é... Olha ali. Desgraça. She's out of fish pro portanto? Pfff. 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 Pfff!